Olá, seja muito bem-vindo ao nosso JA, o Jornal Estética. No programa de hoje, Pâmela Lopes entrevistará a jornalista... Jaqueline! E esteticista Jaqueline Petrine. Vem com a gente que você vai saber tudo sobre o que é mudar de profissão e decidir entrar na área de estética. Bom dia, pessoal! No vídeo de hoje, eu trouxe mais uma convidada super especial, companheira de formação lá na Universidade em Bimorumbi, a Jaquizinha. Oi, pessoal! Tudo bem? Encontrada nas redes sociais por Jaqueline Petrine. Deixarei aqui o nomezinho dela para vocês já seguirem. E o tema do vídeo é transição, mudança de profissão. Então, o que é ter uma profissão? Trabalhar já está estabelecida financeiramente, profissionalmente e decidir mudar completamente, migrar para a estética. Que a gente vê muito hoje em dia. Eu? Não quer dizer. Bom, pessoal, eu sou exercista há três anos. Me formei em 2016, mas eu venho atuando como pomequer desde o primeiro ano de faculdade, que é super importante. Mas, antes de tudo isso, eu sou jornalista. Que mudança radical! O que que te motivou, o que que deu na tua cabeça que você decidiu sair do jornalismo e vir para a estética? Na verdade, eu sempre tive uma paixão muito grande, Pamela. Eu sempre gostei muito da área da saúde. Então, o meu sonho... Eu tenho dois sonhos, na verdade. O primeiro é fazer medicina. Que é a minha paixão, assim, full time. Eu penso nisso 24 horas. E a segunda era o jornalismo. Então, como eu nunca tive a condição de pagar uma faculdade particular de medicina aqui no Brasil, que especialmente é muito caro. É muito caro. E eu optei a fazer a minha segunda paixão, que era o jornalismo. Certo. E aí, trabalhei sete anos na área, depois de formada. Eu queria fazer uma pós-graduação em esportes para o jornalismo de rádio. E aí, eu dei uma desmotivada. Alguns colegas estavam fora da área, tudo. Bom, eu não consigo passar nos vestibulares de medicina. Já prestei uns cinco, só. É, e não consegui passar ainda. Mas eu estou lá, estou chegando. E aí, eu falei, bom, não vou fazer a minha pós-graduação em esportes. Vou voltar a estudar. Mas eu vou fazer o quê? Como eu prestei o último vestibular e também não passei. Então, eu falei, vou para a área da estética. Que é uma área de saúde. Eu vou estar trabalhando com o que eu gosto. E aí, eu fiz essa migração. E foi assim, do nada? Ou você já tinha um contato com a estética de alguma forma? Bom, aí é que veio o boom da história. O meu primeiro emprego de carteira assinada foi em uma grande rede de estética. Eu tinha de 17 para 18 anos. E eu trabalhei quatro anos nessa clínica. Que isso nem eu sabia. Olha, eu venho de saber aqui nesse vídeo. É, pouca gente sabe dessa minha trajetória de vida, né? Eu comecei a trabalhar na área da estética. E aí, eu entrei nessa rede de clínica de estética como recepcionista. Essa clínica chegou no Brasil dois grandes booms na área da estética. Que foi a depilação a laser. Sim. E as enzimas, tratamento com enzimas. Ah, aplicação de enzimas. A aplicação de enzimas. E aí, dois médicos. Um, o doutor Sérgio, que era do cirurgião plástica. E a doutora Ana Paula, que é ginecologista. O Sérgio fazia depilação a laser. E ele não conseguia fazer todo o procedimento sozinho. Ele precisava de um auxiliar em sala com ele. A mesma coisa com a doutora Ana Paula. Ela precisava de alguém... Ela precisava de alguém pra fazer tratamentos com enzimas. Pra auxiliá-la a pegar material, a jogar fora, a preparar uma paciente, a fazer a higienização. E aí, também, me disponibilizaram. Então, foram os meus dois primeiros contatos na área da estética. Além da recepção da clínica, claro, foi com a depilação a laser. Sim. E com o tratamento de enzimas. Já dois super procedimentos. Sim. Que um deles, a aplicação de enzimas, a gente não pode nem fazer, né? Exatamente. Olha que experiência. Então, por um super acaso. Por muito. Recepção, auxiliar de sala. Daí, já começou com o contato com a estética. Dois anos e meio, mais ou menos, de clínica, saíram alguns profissionais da área. E eles precisavam colocar pessoas capacitadas pra fazer atendimento em cabine, dentro da clínica. Não, gente. Eu já atendia lá com a doutora. E eu já atendia antes de ser excepcista. E eles me capacitaram a ser atendente corporal e facial. Você fez um treinamento, uma casada, uma capacitação. Eu fiz um treinamento. Dentro da própria empresa, onde eu comecei a trabalhar com ultrassom, em dermaterapia, eletrolífete, em tudo isso. Ou seja, você já chegou na faculdade tendo contato só com tudo isso. É, mas aí antes de chegar na faculdade, quando eu saí dessa clínica, aí como eu não conseguia passar no vestibular de medicina, eu optei pela minha segunda paixão, que era o jornalismo. E aí fiz o jornalismo, trabalhei sete anos no jornalismo. No Brasil, eu trabalhei com algumas revistas segmentadas, editorações segmentadas em revistas. E assessoria de imprensa. E fiz assessoria de imprensa na Europa, na França. Nossa, gente. Que pessoa que se... Uau! E aí fui pra França, trabalhei uns seis meses na França, uma cobertura muito grande de uma representação aqui no Brasil. E voltei. E procurei realmente uma instituição que tivesse uma graduação, que tivesse um reconhecimento, que tivesse uma história na área da estética. Foi quando eu conheci a AIMB Morumbi. Que legal! E quando você decidiu, que você contou pras pessoas essa mudança, você sentiu algum preconceito? Não, por incrível que pareça, a minha mãe e o meu esposo falaram Você é louca, você vai voltar a estudar depois de sete anos. Eu falei, gente, mas eu gosto de estudar, é muito bacana. E eles são as duas pessoas que sempre me apoiaram. A minha mãe foi a primeira. Nossa, filha, que bacana, você vai voltar pra onde você começou. Porque você começou a trabalhar com estética, então você tá voltando pra esta área. E o meu esposo sempre me motivou. Falei, vai estudar, se você gosta, vai atrás, vai atrás dos seus sonhos, vai atrás dos seus objetivos. Eu sempre tive apoio. Agora, em preconceito, não. Eu fui muito apoiada pela minha família e dentro da universidade, professores, coordenadores, os próprios alunos sempre me perguntaram muito como era trabalhar com jornalismo e ir pra área da estética. Não sou a única, tenho umas duas colegas jornalistas que são esteticistas hoje. Caixa muito bem. Que já era a próxima pergunta. A jornalista já tirou as perguntas. Que já é isso mesmo. Se você consegue casar as profissões. Se te enriquece ser jornalista. Ou de que forma você consegue trabalhar com as duas. Sim, é muito enriquecedor. Você sabe como postar, você sabe como falar, você sabe de onde tirar a informação e jogar pra tua cliente. Isso é super verdade. Pra ter que me policiar um pouco, porque eu tô fazendo meus snaps, eu tô gravando e eu tô com aquele aformal, sério, de quem tá passando a informação que, sei lá, acabou de acontecer um terrorismo em São Paulo. Não, nossa área é muito dinâmica, né? Mas nessa parte da seriedade, eu acho super bacana, porque eu consigo levar essa informação com um leque muito maior. E a gente brinca, que na verdade é uma brincadeira nossa, mas a gente sabe que é verdade. Colega, nunca usa teu sabonete corporal na tua face. Mas por quê? Muita gente não sabe disso. E quando eu levo essa informação de por que não usar, por que não fazer isso, é onde eu estou casando as informações da estética com o jornalismo. De uma forma muito clara, muito simples. E que as pessoas consigam entender a fundo. E eu adoro essa coisa de, essa credibilidade, essa coisa mais sensacional, mais formal. E uma vez, às vezes até tenta, né? Mas não, 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 não. Ah, consegue, eu vou te dar umas duas dicas. Você tenta muito bom no que você faz. Gente, como eu já comentei no início do vídeo, eu vou deixar pra vocês os contatos da Jaque. Tá vendo? Eu não tenho nada de jornalista, tá aqui já em queda. Pra vocês seguirem e acompanharem o trabalho dela, que é maravilhoso. E Jaquezinha, muito obrigada. Curtam esse canal. Esse canal Esteticista Borda, juro, é sensacional. Ela traz informações altamente relevantes pro nosso mundo, pra nossa área da estética. É muito importante ter alguém que faça essas informações. Pessoa formada, como você. Ter a vivência que você teve, né? Contando as histórias e motivando as pessoas. Trazendo essas informações super importantes pra nossa área da estética. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.